Sim, são 10 hacks para você estar achando produtos ocultos como afiliado. E ainda preparei um presente especial no decorrer desse vídeo para você. Seja bem-vindo a mais esse conteúdo, meu nome é Bruno Matos e hoje vou te passar aqui 10 hacks para você estar achando produtos ocultos como afiliado. E ainda vou te dar um presente no decorrer desse vídeo. Então bora para a tela do meu PC aqui que eu vou te mostrar tudo na prática. E o primeiro hack é o seguinte, canais de vídeo review. Como é que funciona esse aqui? Basicamente eu vou estar entrando aqui no YouTube e vou pesquisar o nome de algum produto qualquer, tá? Vou pesquisar esse produto aqui, que foi um produto que eu pesquisei recentemente. E aqui ele vai me trazer alguns vídeo review, tá? Da galera fazendo, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo que tem esse rapaz aqui fazendo vídeo review. Se eu entrar aqui no canal, ó, onde ele está fazendo vídeo review, com certeza vai ter mais vídeo review lá, tá? E tem vários outros aqui, ó. Você pode estar entrando em vários canais, ó. Eu vou entrar somente nesse aqui para dar de exemplo para você. Vou entrar nesse canal aqui para estar buscando outros produtos, tá? Porque eu tenho certeza que aqui tem outros vídeo review. Olha só. Olha o tanto de vídeo review que tem aqui dentro, ó. Olha. Olha só o quanto tem aqui. Vou entrar nesse vídeo aqui, ó. Desse produto aqui, ó. Refinal. Vou entrar aqui na página oficial, tá? Por que entrar na página oficial? Para a gente saber de onde está vindo aqui esse produto. Ó, vou entrar aqui no botão, vou entrar no checkout, que eu quero saber de qual plataforma ele é. Porque essa forma aqui, você vai conseguir achar produtos de várias plataformas diferentes, tá? Tanto da Bripe, da Monetizze, da Iduzi, da Hotmart, de várias plataformas. Olha só. Aqui, ó. No checkout já deu para mim, ó. Produto da Bripe. Então, a gente vai vir na Bripe e vamos pesquisar esse produto. Aqui eu estou com a Bripe aberta, ó. Vou pesquisar aqui, ó. O nome do produto. O nome do produto ali, no caso, é Refinal Caps. A gente pesquisa aqui para a gente ter certeza se esse produto é oculto ou não. Olha só. Está vendo aqui que deu nenhum resultado encontrado? Significa que esse produto, ele está oculto. Essa é uma das formas aqui que você consegue estar achando vários produtos, tá? Ah, Bruno, mas e agora? Eu encontrei o produto aqui oculto. E o que eu faço a partir de agora? Ó. Aqui embaixo, normalmente, vai estar o e-mail, tá? De suporte, ó. Do saque aqui, ó. Do produto. E se a gente voltar lá na página anterior, na página oficial aqui do produto, ó. Normalmente, aqui nessa página, aqui abaixo, fica um botão de WhatsApp, ó. Nesse caso aqui, não tem. Só tem mesmo o e-mail de contato, ó. Então, você vai entrar através do e-mail de contato aqui deles. Inclusive, eu vou estar deixando um presente pra você, tá? Que é um script, como você faz pra estar mandando para o produtor, tá? Para ele estar te aceitando aí como afiliado desse produto. Então, já fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou estar liberando aí esse script pra você. Então, aí, se for o primeiro hack, tá? Você vai estar fazendo aí isso aí em vários produtos, ó. Se você olhar aqui nos canais de vídeo review, ó. Sempre tem vários vídeo review em vários canais, ó. É só você olhar aqui em vídeos, ó. Olha só, outro produto aqui, ó. Se a gente for buscar esse produto lá, provavelmente seja um produto oculto, tá? Ó, esse daqui é um produto que tem. Todo mundo já viu. Ó, outro produto aqui. Olha o quanto de produto que tem aqui a galera fazendo vídeo review. E vários produtos desses aqui são produtos ocultos, tá? Que ninguém tá fazendo. Principalmente a gente que faz o Google Ads. Então, vai ter quase ninguém lá fazendo esse produto. Vai ser um diferencial aí pra você. Então, esse foi o primeiro hack e agora a gente vai pro segundo hack. Calma aí, calma aí. Antes de continuar, eu gostaria de falar um recadinho bem rápido, tá? Aqui abaixo na descrição tem alguns links super importantes, tá? O link do treinamento aí que eu fiz de tráfico pago e que me ajudou a ter os resultados que eu tenho hoje. Além disso, tem um link também do meu método, que é um método aí que ensina você a fazer lançamentos como afiliado do zero, tá? Eu ensino você a achar como estruturar o lançamento, como montar o lançamento ali do zero, sem precisar criar conteúdo e sem precisar estar criando aquele monte de estratégia. Então, se você ficou interessado nesse assunto, clica aqui, ó, na descrição, tá? Que vai ter todas as informações pra você. E se ficou com alguma dúvida, me chama aqui também no Instagram que eu sempre tô respondendo todo mundo lá. Então, agora continua com o vídeo aí. E o segundo hack é o seguinte, é produtos que só aceita alunos. Como é que funciona esse hack aqui? É o seguinte, tá? Tem produtos que os produtores colocam a regra ali como que só pode se afiliar se você for aluno daquele produto. Então, esse aqui é um diferencial muito grande. Eu tenho certeza aí que você compra vários produtos, né? Que a gente normalmente tá comprando produtos, tanto digitais quanto produtos físicos aí. E que, às vezes, o produtor só aceita afiliado se a pessoa for aluno. Então, isso vai ser um diferencial pra você. Dá uma olhadinha nos seus produtos que você já comprou. Que, às vezes, tem um produto ali que o produtor só aceita quem é aluno daquele produto. Eu tenho vários produtos assim, né? Que eu comprei no longo da minha jornada aí. E que o produtor só aceita quem é aluno daquele produto. Então, isso aí é uma forma também de você tá pegando produtos ali que tem pouca concorrência. Porque, se não tem muitos alunos, às vezes, os alunos nem fazem a mesma estratégia que você tá utilizando. Principalmente, se for um produto aí que não tem nada a ver, por exemplo, com o Google Ads. Você vai tá pegando um produto e divulgando sozinho, tá? Que não vai ter ninguém lá fazendo esse produto. Agora, vamos para o nosso terceiro hack. E o terceiro hack é o seguinte. Utilizar os filtros. Isso aqui não é bem achar produtos ocultos, tá? Mas é uma forma de você fugir bem da concorrência. Que é o seguinte. Quando você entra nessa plataforma aqui, ó. Normalmente, ó. Aqui tem os filtros, ó. Se eu olhar aqui na Hotmart, aqui tem esse filtro, ó. E aqui eu posso colocar, ó. Produtos que... Com afiliação aprovada, afiliação com um clique. Posso também tá colocando aqui a porcentagem de comissão. Quanto eu quero receber de comissão. Colocar o preço aqui, ó. Eu quero de produtos de 500 a mil reais. Essa forma aqui de você tá filtrando, é uma forma de você também fugir da concorrência. Que normalmente aqui aparece produtos, ó. Que não aparece lá na página inicial, tá? Esses produtos aqui, às vezes, não aparecem nas páginas iniciais. Somente você dando um filtro, ó. E olha só as comissões aqui, ó. Bem bacana as comissões desses produtos aqui. Então, isso aqui é uma forma também de você fugir. E meio que uma forma de você achar produtos que não tá à vista ali de todo mundo, tá? Que não tá na página inicial. Isso aqui você vai tá brincando em todos os filtros, tá? Tanto na Hotmart, quanto na Monetize, como na Eduz. Enfim, você consegue tá brincando isso aqui com o filtro em várias plataformas diferentes. Vou olhar aqui na Monetize, ó. Que aqui também tem, ó. Aqui eu posso colocar a categoria, ó. Por exemplo, aqui animais, ó. Posso colocar aqui o preço também do produto, ó. Até mil reais. E pesquisar. Quando eu faço esses filtros aqui, ó. Olha só o quanto de produtos diferentes que acaba aparecendo aqui pra mim. Que normalmente, se eu vou tá buscando ali de acordo com o mercado padrão, olha no mais quente, eu não vou conseguir achar. E isso aqui é uma forma de você também tá fugindo da concorrência, tá? Isso aqui você pode tá fazendo em várias plataformas diferentes. Então esse foi o terceiro hack pra você. O quarto hack é o seguinte. Palavras-chave aleatórias. Como é que funciona isso aqui, Bruno? Você vai entrar nas plataformas aí, por exemplo, aqui a Hotmart, ó. E vai tá pesquisando qualquer palavra-chave, tá? Vou pesquisar aqui dinheiro, por exemplo. Dessa forma aqui, é outra forma de eu tá segmentando um pouco aqui os produtos, tá? Porque quando eu jogo uma palavra-chave aqui diferente, aparece vários produtos aqui que normalmente, se eu for olhar da forma tradicional, olhando página por página, eu não vou conseguir tá achando. Olha só, produtos aqui de R$100,00 de comissão, R$130,00, R$400,00, R$80,00. São produtos que às vezes não aparecem lá na página inicial. Inclusive produtos aqui com um grau de temperatura, tá? Que eu nem nunca tinha visto antes. Então aparece vários produtos aqui que a gente acaba não vendo. E esse hack aqui, ele também serve pra outras plataformas. Por exemplo, aqui a Monetize, eu posso vir aqui e colocar alguns nomes aqui aleatórios, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, formação. Vamos olhar aqui pra ver o que que aparece. Vou tirar esses filtros aqui, ó. Vou colocar todos, todos e pesquisar. Olha só, certamente aparece produtos aqui que eu nunca vi antes, tá? Vários produtos diferentes, ó. Vários produtos diferentes aqui que normalmente você não encontra na página inicial. Isso aqui é uma forma também de você estar fazendo a garimpagem um pouco mais avançada. Isso aqui também serve pra Eduz, pra Bribe e outras plataformas que você tiver e que você trabalha como afiliado. Então serve pra qualquer plataforma. É você estar pesquisando palavras aleatórias aqui que vai aparecer vários produtos diferentes, ó. Vou pesquisar aqui novamente, ó. Olha só o quanto de produto aqui aparece, ó. Ó, produtos comissão boa, alguns produtos comissão ruim, mas aí você vai garimpando de acordo com o produto aí e de acordo com a comissão que você aceita estar divulgando. Então dessa forma aqui também você consegue estar encontrando vários produtos aí que de certa forma são produtos ocultos que ali normalmente a gente não vê na página inicial. Agora a gente vai aqui pro nosso quinto hack. E o quinto hack é o seguinte, produtos recentes. Como é que funciona isso aqui? Basicamente, todas as plataformas, ela tem ali a questão de produtos recentes, tá? Produtos que são mais quentes e produtos mais recentes. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, na Bripe, a gente vem aqui em filtrar, ó. Aqui tem a opção de maior potência e tem data de cadastro. Se eu colocar aqui data de cadastro e buscar, vai aparecer vários produtos novos, ó. Olha só o quanto de produto que tem aqui e que provavelmente ninguém tá olhando pra esses produtos, ó. Olha só. Isso aqui são produtos recentes que acabou de chegar na plataforma. Então isso aqui é uma forma também de você estar encontrando produtos ocultos. Principalmente que esses produtos que estão aqui recentes, os produtores deixam aqui normalmente como colocam na plataforma, deixam ali às vezes liberado e depois quando chegam a quantidade de afiliados, ele já corta o produto, já tira o produto aqui da plataforma, já deixa de forma oculta. E só vai ser afiliado quem já é afiliado nesse momento. Isso aqui é uma forma também de você estar pegando vários produtos ocultos. Porque o produtor faz isso. Ele deixa o produto disponível por um tempo e depois tira ali e deixa o produto oculto. Então se você já se afiliar a esses produtos aqui, consequentemente você vai conseguir estar nadando aí sozinho, tá? Porque as outras pessoas ali não vão conseguir estar vendo. Aqui na Hotmart, por exemplo, também tem como a gente fazer isso, ó. Se eu entrar aqui no mercado, aqui tem a opção de produtos mais quente, tá? Ó, mais quente, mais queridos. E aqui mais recente. Se eu vim aqui mostrar todos, vai aparecer vários produtos aqui, ó, novos, ó. São 10 mil produtos aqui novos, ó. 44 aqui a comissão, ó. Produtos recentes chegados aqui na plataforma. E como chegou aqui recentemente, os produtos normalmente ficam aqui disponíveis. E quase ninguém vai se afiliar a esse produto. E é aquilo que eu falo. Você se afilia hoje porque futuramente os produtores vão lá e tiram, tá? Por que os produtores fazem isso? Porque começam a lotar de afiliados e a maioria dos afiliados não sabem trabalhar de forma profissional. Então pra o produtor ali, às vezes, não ter problema com o seu produto, ele vai lá e deixa o produto oculto. Então justamente pra não ter esse tipo de problema. Olha só o quanto de produtos que tem aqui recente que você pode se afiliar e consequentemente aí você vai estar divulgando o produto sozinho. Isso aqui também funciona na monetice. Se eu vim aqui, ó, aqui tem um hall da fama e a gente vem aqui mais recente. Esses produtos aqui, ó, são produtos mais recentes, ó. E acontece a mesma coisa, ó, o produto físico aqui, ó, que normalmente os produtores deixam aqui liberado e depois ele deixa o produto oculto. Daqui um tempo ele vai lá e coloca o produto oculto. Eu já tive vários produtos assim, que o produto tava aqui liberado pra todo mundo se afiliar e chegou um período que o produtor foi lá e tirou o produto ali e não deixou mais ninguém se afiliar. A não ser quem já era afiliado. Então isso que é o bacana, você aproveitar esses produtos recentes que chegou na plataforma e se afiliar, que consequentemente você vai estar nadando sozinho aí e vai estar divulgando o produto tranquilamente. Agora a gente vai aqui pro nosso sexto hack, que é o seguinte. Anúncio no Instagram e Facebook. Normalmente quando você é um afiliado que você vai entrando em várias páginas aí, ou qualquer pessoa, quando a gente tá entrando em várias páginas aí de vários produtos diferentes, a gente acaba recebendo vários anúncios aqui no nosso Instagram e no nosso Facebook, tá? E essa aqui é uma forma também de você estar encontrando produtos ocultos. Que a partir do momento ali que você viu que tem um produtor anunciando pra você um determinado produto, o que que você precisa fazer? Você vai entrar na página oficial ali e vai ver se tem um botão de WhatsApp do suporte ali daquele produto. Você vai estar mandando ali a mensagem pro suporte do produtor, perguntando se ele aceita afiliado, tá? Logicamente que você vai estar mandando de uma forma profissional. Inclusive vou estar deixando um exemplo de script pra você. Se você não conseguir ali o WhatsApp, você entra dentro do checkout, igual eu fiz aqui no produto, tá? Entra no checkout que normalmente lá no início da página ou no finalzinho da página ali, tem o e-mail de suporte, tá? Você vai pegar aquele e-mail e vai estar mandando também uma mensagenzinha ali de forma profissional pro produtor pra ele estar te aceitando aí nesse produto, tá? Então você consegue estar achando vários produtos assim também, através de anúncio. Anúncio aqui do Facebook e anúncio do Instagram. Basta você começar a visitar essas páginas de vários produtos que você vai começar a receber anúncio de produtos similares, tá? Que o Facebook ele funciona dessa forma. Então ele vê que você gosta daquele assunto e ele começa a entregar pra você também. E aqui agora a gente vai aqui pro sétimo hack, tá? Que é anúncio no YouTube. Da mesma forma que tem lá no Facebook, aqui no YouTube também tem vários anúncios, tá? Tá vendo que isso aqui é um anúncio? Normalmente aparece aqui, aparece se eu for entrar aqui em algum vídeo, vai aparecer algum anúncio também de algum determinado produto, tá? E quando você ver esse tipo de anúncio, tanto no Instagram, Facebook e aqui no YouTube, você vai estar entrando em contato com o produtor. Aí você tem que ver as formas de você entrar em contato. Tanto pelo WhatsApp, logicamente que pelo WhatsApp é a melhor forma que tem, tá? Você vai entrar em contato ali com o suporte e vai pedir ali o responsável do produto, né? O gerente afiliado ou então o produtor daquele produto pra estar conversando com ele, pra ele estar aceitando a sua filiação. Se caso não tiver WhatsApp, você entra em contato ali através do e-mail, tá? Tenta todas as formas possíveis. Ah, é um produtor, posso entrar em contato pelo Instagram dele? Pode sim. Ah, ali tem um WhatsApp lá, é profissional, posso entrar em contato? Pode sim. Todas as formas que você conseguir entrar em contato com o produtor ou com o gerente de afiliado, você vai entrar em contato. Você precisa colocar de fato a mão na massa. E aqui agora a gente vai pro nosso oitavo hack, que é o seguinte, anúncios em blogs e sites. Esse hack aqui é muito interessante pra você estar achando o produto, tá? Então aqui eu deixei, ó, de exemplo, o MSN, que é um site de notícia, tá? Eu vou estar abrindo aqui em guia anônima, mas você pode estar fazendo o seguinte, você pode vir aqui e pesquisar, ó, notícias, tá? Que dessa forma aqui você vai conseguir achar vários portais aqui, ó, que fala sobre notícia e que normalmente tem anúncio lá dentro. E é aqueles anúncios que a gente vai estar vendo. Eu vou entrar aqui no portal MSN, eu consigo estar achando aqui, ó, publicidade. Eu tô vendo que aqui tem a publicidade, mas isso aqui não é. Vamos descer aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Normalmente tem muito nas notícias, tá? Vou abrir a notícia qualquer aqui, ó, vou entrar nessa aqui. Ó, se a gente descer aqui, ó, normalmente aqui embaixo tem várias publicidades, ó. Isso aqui já é, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó, o verdinho aqui, ó? Se a gente entrar aqui, vai ser um produto, ó. Esse outro aqui, vamos entrar aqui também. Olha, olha o tanto aqui, ó, que tem de anúncio, ó. Ó, se você sofre com dor no joelho. Vamos entrar aqui, ó. Vários produtos aqui, ó. Alguns produtos desses aqui, às vezes, não tá em nenhuma plataforma de afiliado, tá? Às vezes, é um produto que tá vendendo em si. Esse aqui é um advertorial, ó. Olha só, esse aqui já é um produto, ó. Ó, quero experimentar. Vamos olhar ele aqui. Olha só, é um produto, ó. Comprar agora. Vamos entrar aqui, ó. Comprar agora pra ver onde é que ele tá. Olha só onde ele tá. Na Monetize. E eu vou pesquisar aqui o nome desse produto lá na Monetize pra ver se a gente consegue tá achando, ó. Vamos pesquisar ele aqui. Olha só o que acontece. Não acha, tá vendo? É um produto oculto. Olha só, ó. Esse aqui é um produto oculto. O que você faz aqui nesse caso? Ó, tá vendo aqui o e-mail, ó. Já achei aqui o e-mail. Pega o e-mail dessa pessoa aqui, do produtor, e manda pro e-mail, tá? Pedindo a solicitação de afiliação. Se a gente voltar aqui na página, vamos ver se aqui na página tem algum WhatsApp, né? Normalmente tem, ó. Olha só que interessante. Isso aqui é muito bom, ó. Fale conosco agora pelo WhatsApp, tá? Aqui pelo WhatsApp é ainda mais fácil você tá conseguindo a afiliação desse produto. Que normalmente aqui é o suporte. Você vai tá entrando em contato aqui com o suporte. Vai tá falando que você é um afiliado profissional, que trabalha de forma séria. E que gostaria de somar com eles vendendo o produto deles, tá? E se não é com algum suporte, pede pra ele tá mandando ali o número do gerente afiliado. Que normalmente eles mandam. Eu já consegui vários produtos assim, físico, só utilizando isso. Entrando em contato ali com o suporte do WhatsApp. E aqui com certeza tem outros produtos, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui também provavelmente é outro produto, ó. Vamos ver aqui se é um outro produto. É um produto aqui, mas ele só vai liberar o botão aqui se eu assistir o vídeo completo. Vou fechar esse aqui. Vamos olhar outro aqui pra ver. Ó, esse daqui pelo jeito também tem um vídeo, ó. Ele não vai liberar aqui pra mim tá vendo agora. Olha outro aqui, ó. Mas tem vários, tá vendo? Vários produtos aqui que são produtos ocultos, ó. Outro produto aqui, ó. Vê disponibilidade. Vamos dar uma olhada aqui. Comece hoje. Ah, esse daqui também tem que colocar o e-mail aqui pra ver o checkout. E aqui no caso você coloca, tá? Eu não vou tá colocando aqui agora pra gente não tá perdendo tempo. Mas dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, vendo as notícias, tá? Ó, várias publicidades, ó. Tem coisa aqui que não tem nada a ver. Vai ter as notícias aqui. Mas normalmente, ó. Olha outro aqui, ó. Olha outro anúncio ali. Ó, outro anúncio aqui também, ó. Ó. Talvez esses aqui não é produtos pra afiliado, mas ok. E se a gente descer aqui, consequentemente a gente consegue tá achando outros produtos. São vários produtos dessa forma aqui, ó. Tudo que você vê aqui publicidade, ó. Receita caseira. Esse aqui é um produto. Vamos entrar aqui pra gente ver. Olha só. Advertorial. Assista agora. Olha, estão colocando bastante vídeo, né? A gente assistiu o vídeo primeiro pra não pensar aí que é uma venda. Pra depois ter o botão aqui. Então, normalmente, quando tem um vídeo assim, você precisa assistir o vídeo. Pra depois ele liberar aqui o botão pra você ir no checkout. E aí você coloca o vídeo aqui, coloca em mudo. Assiste ali pra ele tá liberando o botão pra você ver de qual plataforma. Dessa forma aqui, você consegue tá achando vários, vários, vários produtos aí ocultos. Então, agora a gente vai aqui pro nosso nono hack. O nono hack aqui é o seguinte. São grupo de produtores e afiliados. Vou entrar aqui, ó. Que aqui no Facebook, normalmente tem vários grupos de afiliado e de produtor. Principalmente esse grupo aqui, ó. Que o pessoal fez da Monetizze, ó. Tem vários produtores aqui e afiliado. Dentro desse grupo aqui, ó. Rola muito, muitos produtos ocultos, tá? Os produtores aqui, normalmente, divulgam vaga pra produtos ocultos. Ah, tal produto tem nova vaga aqui pra afiliado. E ele vai lá e manda aqui, ó. Olha uma pessoa aqui, ó. Procura produtos ocultos com comissão alta para investir em tráfego pago. Tá vendo aqui, ó. Olha o tanto de pessoa aqui, ó. Olha só o tanto de pessoa. Olha só aqui, ó. Procura afiliado pra divulgar meu produto. Olha só o quanto que tem aqui de produto. E normalmente são produtos ocultos, tá? Olha esse aqui, por exemplo. Ó, afiliados que fazem vídeo review. Vamos abrir a afiliação para poucos afiliados para um produto que está oculto na Monetizze. Tá vendo? Isso aqui é um produtor, tá? Uma equipe de um produtor aqui. Olha o nome do produto aqui, ó. Se a gente pesquisar aqui na Monetizze, a gente não consegue achar, ó. Que ele está oculto. Tá vendo, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? É um produto oculto. E aqui tem vários, ó. Vários, vários produtos aqui normalmente são ocultos. E aqui é um grupo exatamente disso, tá? Do pessoal que está trocando aqui a afiliação. A gente está divulgando seus produtos. Às vezes produtos recentes, tá? Vários produtores aqui divulgam os produtos aqui. Eu já estou há um tempo nesse grupo. E aqui eu consigo vários produtos também ocultos. Então essa forma aqui é uma forma de você também estar conseguindo produtos ocultos. Então agora eu vou para o décimo hack, tá? Que é o seguinte. Esse hack aqui eu deixei por último, tá? Que é um hack muito especial. Que é o hack de entrar como comprador. Como é que funciona isso aqui, Bruno? Essa daqui é especialmente para a Hotmart, tá? Você vai estar entrando aqui na guia anônima novamente. Eu vou pesquisar aqui pela Hotmart. Hotmart no primeiro site aqui, ó. Não vou clicar no anúncio, né? Vou clicar aqui na Hotmart. E aqui, ó. No lugar da gente estar entrando aqui como afiliado para entrar na nossa conta, a gente vem aqui, ó. Comprar um curso. Nessa parte aqui, o que que vai acontecer? A Hotmart, ela vai liberar todos os cursos, ele está disponível para venda na plataforma. E normalmente, ela libera os produtos também que são ocultos, tá? Que a gente como afiliado não consegue ver lá na nossa vitrine de mercado, tá? Porque os produtores normalmente deixam aquele produto oculto. Então dessa forma aqui eu consigo estar achando vários produtos, ó. E aqui tem as categorias, ó. Desenvolvimento pessoal, negócios e carreira, saúde e esporte, culinária. E se a gente descer aqui um pouco mais, a gente vem aqui, ó. Todos os produtos, tá vendo? Vou clicar aqui e mostrar todos os produtos. Porque aqui a Hotmart, ela vai mostrar vários produtos que normalmente a gente não consegue estar vendo lá no painel de afiliado. Olha só o quanto de produto que tem aqui, ó. Ó, vamos dar uma olhada nesse produto aqui para ver se ele tem lá na Hotmart. Vou clicar nele aqui. Ó, copiar aqui. Vou copiar o nome dele. Eu vou entrar aqui na minha Hotmart para ver se eu consigo achar esse produto no mercado como afiliado. Ó, vamos pesquisar aqui para ver se ele está disponível. Olha só, tá vendo que não está disponível, ó. Não há produto, tá vendo? Ele não está disponível aqui para afiliação. O que que acontece com esse produto? É um produto oculto. O produtor não deixa disponível lá para os afiliados. E o que que a gente tem que fazer nesse caso aqui, ó. Achou um produto desse aqui, ó. Você vem aqui, ó. Compre agora, tá? Que a Hotmart vai estar te levando lá para o checkout dela. E aqui vai estar te mostrando o contato desse produtor. Olha só o contato aqui, ó. Contato arroba minhas plantas. Essa aqui é uma forma de você estar achando o contato desse produto aqui. Outra forma também é você vir aqui, ó. Eu vou pesquisar o nome do produto aqui, ó. E aqui, normalmente, a gente consegue estar achando um site, ó. Deve ser esse site aqui, ó. Vou entrar nesse. Deixa eu ver esse outro aqui. E a gente aqui consegue estar entrando num site, ó. Esse site aqui, ó. Aqui é mais bacana porque eu consigo, às vezes, achar o botão de WhatsApp, tá? Aqui não tem o botão de WhatsApp, né? Pelo jeito. Não tem. Mas tem produtos que tem na página. Então, você pesquisa aqui no Google, ó. Pesquisando o nome do produto no Google, normalmente, vai aparecer. E olha só o engraçado aqui, ó. Para você que faz Google Ads, ó. Não tem ninguém anunciando isso aqui. Se você consegue um produto desse aqui, ó. Você vai divulgar sozinho. Você vai pagar centavos ali. E, normalmente, você vai conseguir ter um ROI absurdo. Um lucro muito bom. Olha só. Tem esse site aqui, que é o site da E.O. E tem vários outros cursos. Olha que interessante. Isso aqui é muito bacana, ó. Aqui não tem nenhuma forma de contato, assim, de WhatsApp, né? Tem apenas lá aquele e-mail. Então, você tem que mandar o e-mail. Se tivesse aqui uma forma de contato, você mandaria contato. Ó, achei aqui o Instagram. Vamos clicar aqui no Instagram para ver se abre. Olha só. Abriu aqui o Instagram. Ó, Instagram bem grande, ó. Ó, isso aqui também você pode estar mandando aqui, tá? Manda para ela aqui no privado. Eu sei que ela tem muitos seguidores aqui. Às vezes, o pessoal não responde. Mas é normal, tá? Mas você manda aqui. Que às vezes o suporte ali pode estar te respondendo. E às vezes também, se você seguir aqui, às vezes fica o contato aqui, ó, da pessoa. Às vezes ele libera aqui um contato. Então, são várias sacadinhas aqui que você vai fazendo para estar achando uma forma ali de se aproximar daquele produto ou de entrar em contato. E se de fato aqui ela não aceitar, você volta para aqui para a Hotmart, ó. Então, aqui olha só o quanto de produto que você encontra aqui. Não é possível que no meio de tantos produtos desses aqui você não consiga um produto oculto para se afiliar. Eu tenho certeza que você consegue, tá? A diferença é que isso aqui precisa ter trabalho, tá? Você precisa colocar a mão na massa. Você precisa ir atrás. Não adianta, ah, eu quero um produto oculto. Mas se você não procurar, ou às vezes procurar muito pouco e desistir logo, não vai adiantar nada, tá? A questão toda aqui é você ir atrás e conseguir o produto. Eu lembro que quando eu estava muito focado em procurar produtos ocultos, eu recebia vários não. Eu mandava ali mensagem no WhatsApp, mandava e-mail. E às vezes o pessoal nem respondia. Mas um ou outro ali acabava me aceitando, tá? É tanto que eu fiquei com mais de 10 produtos assim, oculto, tá? Somente produtos ocultos e que eu divulgava ali praticamente sozinho. Então é aquela questão, né? De várias tentativas, uma hora você vai acabar acertando. Então aqui outra forma também, ó, de você estar achando produtos, ó. Inclusive essa forma aqui da Hotmart é muito boa. Inclusive para achar produtos de fora, da gringa, tá? Para você estar vendendo aí em dólar e em euro, tá? Está ganhando em dólar e euro. Então você vem aqui em idiomas, ó. Vem no finalzinho aqui da página, ó. Aqui está português. Você coloca, por exemplo, em inglês. Que normalmente lá na Hotmart, como afiliado, não aparece tantos produtos. Olha só aqui o quanto de produto que apareceu, ó. São produtos aqui, ó, que está em inglês, tá? Produtos aqui que você ganha em dólar. Então aqui a gente consegue estar achando vários produtos, ó, de fora. Aqui são produtos. Alguns produtos aqui são do Brasil, só que o idioma ali está em inglês. Outros produtos de fato são da gringa, ó. Produtos aqui da gringa, ó. São produtos de fora e que você vai estar recebendo em dólar, ó. Esse daqui, por exemplo, ó. O valor do produto aqui é 89 dólares, tá? Aqui, obviamente, não tem um botãozinho ali de se afiliar. Você não sabe qual é o valor da comissão. Mas aqui é aquela questão de entrar em contato com a pessoa. E além disso, do inglês aqui, você consegue também em produtos em espanhóis, ó. Aqui você consegue também, ó, estar ganhando em dólar, tá? Dólar, euro. Olha só, esses produtos aqui são produtos que são em dólar. E normalmente, esses produtos aqui, por exemplo, eu nunca vi lá na Hotmart. Esses aqui eu já vi, mas tem uns aqui que eu nunca vi. Porque normalmente não aparece lá disponível pra gente. Olha o quanto de produto que tem aqui, ó. E aí, você garimpar. Vê o produto ali que não está disponível lá na plataforma. E você está entrando em contato aí com o produtor. Então, esse aqui foi o décimo hack. É um hack muito especial que ajuda muito, tá? É você estar entrando aí na Hotmart como comprador. E agora, como prometido, vou estar revelando aqui o presente especial pra você. Eu preparei um script pra você estar entrando em contato com os produtores, tá? Pra estar facilitando um pouco sua vida aí. Obviamente que esse script não é pra você copiar e colar. É pra você ter uma ideia e dessa forma você conseguir estar criando o seu próprio script, tá? Porque não adianta você copiar e colar. Porque eu tenho certeza que vai ter pessoas fazendo a mesma coisa. Imagina lá o produtor recebendo 10 mensagens ali. O mesmo tipo de mensagem. Ele vai achar estranho e não vai aceitar ninguém, tá? Então, seja diferente e crie o seu próprio, tá? Pega o meu como modelo. E eu vou estar disponibilizando esse script lá no meu grupo no Telegram, tá? Então, pra você entrar, o link vai estar aqui abaixo. Tem um link na descrição, tá? Com o nome Mentorias Gratuitas. Então, entra nesse grupo que lá dentro eu vou estar liberando esse script pra você. Que bom que você chegou até aqui. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo. E também se inscreve no canal se você curtiu esse tipo de conteúdo que toda semana eu estou postando um vídeo novo. E assim, se você ficou com alguma dúvida sobre alguns hacks, pode me chamar aqui no meu Instagram que eu estou sempre respondendo todo mundo, tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.